Olha, o carro é um carro completamente diferente de eu, principalmente, que eu já vi, que já andei. Uma coisa, primeiro mundo. A ideia aqui é conhecer o carro. Viemos para... lógico, todo mundo quer ganhar, mas a ideia aqui é manter um ritmo mais moderado para entender como é que funciona esse carro e aí no sertão estar mais preparado para correr mesmo, para competir. Como é que foi nos primeiros testes que você fez, você já andou um pouco nele, como é que foi esses primeiros testes ou foi a sensação? É, a sensação é assim, é um carro com muita informação, você tem muito recurso dentro do carro, muito painel, então, o volume de informação é muito grande. Como o carro é muito mais rápido, esse número de informações, ele triplica. Então, assim, para você entender tudo, vai levar um pouquinho de tempo, então, vamos ter um pouco de paciência.